China endurecerá as regras sobre o lançamento de ferramentas generativas de inteligência artificial, aponta a reportagem. Então fontes próximas às autoridades chinesas dizem que o projeto de regras para desenvolvedores de inteligência artificial foi atualizado para incluir a aquisição de uma licença antes do lançamento de sistemas de IA generativos. Então a gente está falando de ferramentas similares a ChatGPT, ou a versão do Bing, ou a versão da Microsoft, ou o BARD do Google. Então, obviamente que a China iria ter esse tipo de postura, uma vez que tudo que se fala em relação à opinião, olha só, opinião, lá tem que passar pelo filtro do governo primeiro, senão a pessoa pode até ser presa. Não sei por que as pessoas não falam muito nisso, mas só o fato de você ser cristão na China também já é um problema, já é uma coisa que pode fazer você ser preso. E lá existem sim campos de concentração para cristãos e para pessoas que são opostas ao governo. E o problema da inteligência artificial é que você pergunta alguma coisa e ela vai te responder. Ela vai te dar uma resposta com base nas matérias, nas informações publicadas. Daí o receio da China é, de repente, uma inteligência artificial pegar como base livros ou matérias que talvez tenham sido proibidas no país porque ideologicamente são contrárias ao governo. Então a China não quer isso, eles vão, obviamente, tentar fazer uma inteligência artificial meio capada aí para não dar opiniões contrárias ao Estado.